Comer e dormir, são as duas coisas no ordeais. E cagar também, cagar não. Ah, cagar é ótimo. Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Olha, Noel. Olha, cara. Ah, eu... Nossa, eu não tenho dinheiro. Mas é 10 reais. Tá, mas eu não tenho dinheiro. Mas é 10 reais. E 10 reais não é dinheiro? 10 reais é o quê? É pedra? É pedaço de pau? Desde quando 10 reais parou de ser dinheiro que ninguém me avisou? Pega. Pega como sarna. Pega. Como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração. Eu prendo o meu ar sem querer. Sem querer. Era exame nada. Exame ginecológico. A gente fazia exame ginecológico. Chegava lá, o polícia perguntava, tem gonorreia? Tem gonorreia? Eu nem sabia onde era. Eu pensava que era na garganta. Oi, Mataná. Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu. Eu bão, bão, bão. Eu não tô muito bão, não. Ai, essa quarentena não deixa ninguém bão, né, pumbá do céu. A gente tenta, a gente inventa, a gente aguenta. Mas bão, bão mesmo não tá o meu cabelo a situação, por exemplo. Tá só crescendo pra cima que nem uma samambaia. Pode continuar nessa situação, gente do céu, que a gente não pode nem cortar o cabelo. No cabeleireiro que tá fechado. A hora que eu sair dessa quarentena, eu vou chegar lá com a toceira de capim em cima da cabeça. Que em vez de cortar, ele vai ter que carpir. Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês mais ou menos como que tá sendo a minha rotina de quarentena. Falar mais ou menos o meu dia a dia. Porque quem tá me perseguindo lá no Instagram, é importante que você faça isso. Me persiga no Instagram, que lá tem conteúdo totalmente diferente daqui. Tem foto, tem story, tem eu ao vivo falando com vocês assim, olhando na câmera. Porque essas coisas eu não consegui fazer aqui no YouTube ainda. Mas lá eu tô ligando pra Deus e o mundo. Então quem me persegue no Instagram, tá vendo meu dia a dia. Então vim aqui pra nós falar da quarentena. Já fiz um vídeo falando da quarentena e da mãe. Que a mãe tá traficando comida comigo na quarentena. Ela não para na casa, ela tem rodinha no pé. Vai tá aparecendo aqui, você deu uma olhada depois também. Não tá fácil, fubá, não tá fácil. Não tá fácil saber que tem gente assistindo aqui, de clandestino. E não tá inscrito nesse canal ainda. Ai, eu vou falar bem a verdade, viu? Deus que me perdoe, senhor. Não faço uma feira dessa, fubá. Você precisa se inscrever. Se inscreva aqui no canal. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar pra mais gente, né? Pra ver se ele arrecada mais pessoas nesse Brasil afora e no mundo também. E aperte o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo. Dá uma olhada se você já apertou, fubá. Porque diz que eu fiquei sabendo por boca dos outros. Que o YouTube tá tirando o sininho das pessoas. Então dê uma olhada aí e clica no sininho de novo. Até quem escrever também ativar todas as notificações. Daí ele diz que ele manda pra vocês. Tomara que mande, né, fubá? Mas vamos então ver esse vídeo dessa quarentena. Venha, venha. Nossa, mas eu tô numa vontade de sair, mas numa vontade, numa vontade de sair pra rua. E parece que só pelo fato da gente não poder sair. Daí que dá vontade de sair e bater perna, não é verdade? E o rico tem casa grande, né? Tem piscina, tem quintal, tem garagem, tem vários cômodos pra ir, né? Eu aqui nessa casa pequena que eu moro, eu fico que nem aqueles cachorros rodando, correndo atrás do rabo. Assim, ó. Que não tem o que fazer. Dá vontade de fazer que nem aquelas cachorras doidas que correm em volta da rodoviária. Assim, ó. Com fome. E eu tenho vontade de correr em volta da minha casa. Correndo, gritando, correndo e rodando. Pra ter o que fazer, fubá. Agora, imagine se não tivesse internet pra entreter nós, fubá. Pra nós ficar olhando. Não ia ter o que fazer. Eu ia ficar no ponto, assim, de levantar cedo. Ia trepar em cima da casa e bater as alas e cantar no lugar do galo. Pra ter o que fazer. E se ele olhasse pra mim com cara feio, eu xingava ele ainda. Porque não tem o que fazer mesmo, né? Assim de noite eu abro pra janela, dou uma olhada no tempo, dou uma guspida no chão. Olha, eu fico no ponto de dar boa noite pros gatos que passam no muro. Pra ter a sensação de estar conversando com alguém. Pior que os gatos passam fazendo carão, assim. Como se eu nem tivesse ali. O que que eu posso fazer, fubá do céu? Vai pensando pelo lado bom também. Pelo menos não tem jeito de me cobrando na porta de casa. O homem que corta água não pareceu mais. O homem que trepa no posto e cai escada não veio mais querer cortar minha luz. Pelo menos dessas partes, eu tô liberto. Porque eu não tô me sentindo como se eu estivesse no meio da pandemia. Eu tô me sentindo como se eu estivesse dentro de um cativeiro. Porque lá fora tá fazendo uns dias tão bonitos. Mas essa semana fez cada dia ensolarado com o mais lindo do mundo. Eu podia estar num bar sentado na frente de inocente. Com uma latinha na mão conversando com os outros como quem não quer nada. Mas tô aqui em casa contando os pontinhos pretos do cocô do mosquito na parede. Que é pra ter o que fazer. Já achei 373. Um e ainda tô em dúvida se é de mosquito ou não. Mas não é todo mundo que tá parando em casa que nem eu não. É um ou outro. Porque tem cidade que os prefeitos fecharam comércio. Fecharam farmácia. Fecharam as entradas da cidade. Fecharam o corpo. Fecharam tudo. Deram o toque de recolher. Na minha cidade tem hora que dá a impressão que o prefeito fez o toque de recolher. Mas é o toque de recolher vírus. Porque a turma tá tudo saindo recolhendo vírus e trazendo pra casa. Eu vi na internet também fubá. Que teve um vidente. Eu não lembro o nome do vidente. Mas ele falou que diz que vai muita gente bater as botas no Brasil por esses dias. Agora eu falo pra vocês. Precisa de vidente pra ver isso? Tem gente aqui fazendo churrasco. E eu tava pensando também. Tem aquelas pessoas que a gente vê na internet, na televisão né. Que eles curam o vício do álcool. Eles curam o vício das drogas. Tem aquelas pessoas que curam as pessoas que tem o sangue doce assim que nem eu né. Cadê ele do céu pra vir curar esse vírus? Agora é a chance dele. Chame ele. Que eu não to aguentando mais. A hora que acabar essa situação. Que falar pode sair. Eu vou ser que nem aqueles cachorros que ficam bem na beira do portão. Se esperou é só uma fresta. Da hora que abrir a porteira eu quero sair correndo fubá. Mas correndo como se não houvesse só amanhã. Mas por enquanto nós tem que ficar na casa mesmo né fubá. E eu fiquei sabendo uma notícia. Tudo na internet né. Que aqui em casa não tem televisão. Vocês sabem disso. Vi na internet e disse que a Rússia sortou até os leão na rua. Que é pra forçar a turma a ficar dentro da casa. Aqui no Brasil a turma tá querendo sortar os presos né. Ai queridos pai. E a mãe continua firme. Louca pra arrancar o da quarentena gente. E ela veio aqui em casa. Diz que tinha achado uma casa pra eu mudar. Eu falei. Mas mãe se a senhora não tá saindo na rua? Como que a senhora achou uma casa? Ela ficou até sem voz na hora. Daí a mãe chegou aqui. Olhando assim com o olho lindroso pra mim. Abri a porta. Ela falou. Você tem coragem de abraçar a sua própria mãe? Ai gente. Como que não abraça a mãe? Lógico que eu abracei. Tava morrendo de saudade. Abracei a mãe né. Mas tipo ela quer dizer assim. Eu não tô de quarentena. Você vai abraçar? Eu não vai. Isso que ela quis dizer por dentro. Mas abracei. Daí a mãe levou ela pra ver a casa. Tive que sair né fubá. Mas pelo menos eu tomei um ar. A mãe que veio buscar eu. Olha quem apareceu em casa pra arrancar eu da quarentena de novo. Diz que eu tava tomando banho. Só passou um fur de gente batendo na janela ligando pra mim. A mãe gente. Ela desceu em casa pra arrancar eu da quarentena. Diz que achou uma casa pra eu morar. Agora eu falo pra você. Uma pessoa que ela tá ficando dentro da casa dela. Como que acha a casa pra mim? Tá batendo leque na rua né. Eu vou lá dar uma olhada na casa. Mas tô aqui na rua morrendo de medo. A mãe não tem medo não. A sociedade aqui já é vazia. Não tem ninguém na rua. Mas hoje. Gente passa. É pouca gente que tem pra rua mesmo. É a mãe e alguns cachorros andando. O que que a mãe tá andando? A casa que eu fui ver infelizmente não deu certo fubá. Eu preciso da casa um pouquinho maior pra gravar. Agradeci. Vim embora. Mas não relei nada na casa. Malemar num trinco de porta numa parede. Pra ver se tava fofo. Cheguei aqui em casa também depois. Tirei tudo da roupa. Joguei lá fora pra lavar. Tomei um banho. Passei álcool na mão. Passei álcool na cara. Bebi uns golinho de cerveja. Pra passar um álcool na tripa também. Porque disse que é bom. Ai daí eu me senti assim livre. Desinfectado. Ai sem falar que eu já tava esquecendo de contar com vocês. A hora que eu saí. Eu sem querer deixei o gás ligado. A hora que eu voltei tava um fedor de gás. Mas um fedor de gás na minha casa. Que parecia que a fábrica era aqui. E diz que o pobre só sobe na vida quando estoura o barraco né. Quase que foi minha vez fubá. Quase subi. Crandioso pai. Imagina. A sorte que eu não fumo. Se eu fumasse acendesse um cigarrinho aqui dentro de casa. Pronto. A turma só ia achar o cigarrinho assim no meio da cinza. Dois dedinhos meus segurando. No máximo. E daí depois no outro dia eu amanheci pensando. Cadê aquele povo do trabalho sem sair de casa? Que eles mandavam um monte de e-mail pra nós. Falando que nós podia ganhar até 5 mil reais por mês sem sair de casa. Cadê eles gente? Agora que eles tão precisando deles? Porque eu fico preocupado com vocês gente do céu. Vocês que não tá trabalhando. Vocês que não tá com um serviço registrado. Porque eu, eu graças a Deus eu tô sossegado. Com o dinheiro que eu guardei na minha poupança. Eu consigo viver até o resto da minha vida. Que nesse caso daqui 3 dias eu tenho que morrer. Não brincadeira. Crandioso pai. Ai não pode falar isso nem brincando. E eu tava pensando também. Já que tá todo mundo falando sobre a lavar as mãos. Não era hora de nós começar a falar sobre as pessoas que não lavam o sovaco também? Que tem gente que 9 horas da manhã já tá ardido né. E eu tô lavando. Eu tô lavando. Eu tô tomando banho normal. Passando meu desodorante. Cedo eu acordo. Vou na frente da casa. Pra tomar um sol né. Uma vitamina D. Fico que nem um calango ali. Daí a hora que vai passar alguém na rua. Se passar eu corro pra dentro né. Pra não ver meu cabelo. Porque se agora tá uma quiçaça. Cedo tá uma tiririca do brejo. E a gente percebe que a coisa tá feia na cidade da gente. Quando a gente sai ali no portão. Se você olha pra um lado. Se você olha pro outro. Não tem nenhuma vizinha varrendo a frente fazendo fofoca. Quando a situação tá desse jeito fubá. É que a coisa tá preta mesmo. Tá feia. Daí é só ladeira abaixo. Mas assim aproveitando já que eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês gente. Cês sabem que eu não tô trabalhando. E como tá chegando a páscoa também. Eu queria avisar pra vocês que eu vou começar a fazer ovo por encomenda. Daí assim. O cozido vai sair um real. O frito vai sair um e cinquenta fubá. Mas é por causa da gordura viu. Não mentira. Eu tô brincando. Esses dias eu tava aqui. Cês acreditam que o dono do bar mandou pra mim uma foto de um casal de cerveja. Olha aqui. Foi o dono do bar que mandou essa foto pra mim fubá. Olha que desaforo. É isso que eu falo com cês. Eu vou pro bar. Mas é de inocente. É que a pessoa me convence. Porque olha. O dono do bar manda uma foto de uma cerveja. Não teve até agora o dono de uma igreja que me mandou uma foto de um salmo. Uma foto de uma bíblia. Uma oração. Então eu vou no lugar que a turma chama. Como quem não quer nada. Agora. Cês aí. Que sabe de tudo. Sabe que mora em várias cidades. Diferente da minha. Se cês souber de algum bar clandestino. Algum bar que esteja assim atendendo os clientes por baixo do pano. Cês escreva aqui embaixo pra mim. Não é pra mim não fubá. Com um amigo meu que tá precisando. Eu juro. Mas aqui em casa tá um tédio. Tá um tédio. Um tédio. Ai. Vou falar pro cê. Gente do céu. Aqui em casa não tem televisão. O meu computador não fica por muito tempo ligado. Como cês sabem. Daí eu fico ali na cama. Deitado. No silêncio. Olhando pra cima. Escutando o barulho do meu vizinho escarrando. Ai meu Deus. Mas por outro lado. Eu to aproveitando também essa quarentena. Que eu quero passar um monte de creme. Que a hora que acabar a quarentena fubá. Eu quero aparecer irreconhecível. Que a turma vai achar que eu fui na Eliana. Uma loira japonesa. Eu acho que a culpa na verdade de tudo isso fubá. Foi no final de dezembro sabia. Alguém deve ter usado ou calcinha ou cueca freada. Na virada do ano. Porque depois disso daí foi só ladeira abaixo mesmo. Porque eu vi gente. Na internet. Além desse negócio de vírus. Diz que tem os lugares que tem a nuvem de gafanhotos. Que já chegou até na Bahia né. Teve um lugar na Rússia. Diz que deu um terremoto. Nossa. Mas é só catástrofe. Desse jeito daqui a pouco. Que que falta acontecer meu Deus. Vi um monte de gente na porta da minha casa me cobrar. Não é brincadeira. Esses dias cedo eu acordei. Abri a janela assim. Pra ver o sol. Sentou um passarinho. Que foi mais bonitinho assim. Na janela de casa. Piando pra mim. Eu falei. Ai que belezinha. Vem me dar bom dia. O passarinho olhou bem pros meus olhos. Falou assim. Gostoso né. Fica preso dentro de casa. É assim que eu me sinto na gaiola. Então o passarinho mostrou o dedo pra mim. Saiu voando. Ai fubá. Eu não aguento mais essa quarentena. Mas nós vamos sair dessa fubá. Nós vamos sair. Uns gordos. Outras grávidas. Uns par de gente louco. Um monte de gente divorciada. Mas nós vamos superar fubá. Nós há de superar. Ai fubá do céu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valei tudo da quarentena. Vou juntar mais um pouco de coisa. E trago na semana que vem. Ou na outra com vocês. Mas quem puder me persiga lá no Instagram. Pra você ficar sabendo assim ó. No ato da compra das coisas. Aqui embaixo tá cheio de vídeo com vocês. Dê uma olhada fubá do céu. Que você há de gostar. Traga mais gente pro canal. Isso é muito importante. Vamos aproveitar a quarentena. Que vocês estão só coçando aí. Aqui do lado tem dois vídeos com vocês. Assista um dos dois. E sorria sempre fubá. Sorria. Dê um jeito de sorrir. Não sei como vocês vão fazer. Mas sorria. Eu gosto de saber que vocês estão felizes. Tá bom? Eu faço vídeo só pra vocês ficarem felizes. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.